Amigo Por essa estrada Amigo vai Não percas tempo Que o vento É do meu amigo Também Não percas tempo Que o vento É do meu amigo Também Em terras Em todas as fronteiras Seja bem-vindo Quem vier por bem Seja bem-vindo Quem vier por bem Se alguém houver Que não queira Entrou contigo Também Se alguém houver Que não queira Estou contigo Também Aqueles 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 que ficaram Em toda a parte Todo mundo tem Em toda a parte Todo mundo tem Em sonhos Me visitaram Traz outro amigo Também Em sonhos Em sonhos Me visitaram Traz outro amigo Também Ou No Não Não Ou Ou Legenda Adriana Zanotto